Pessoal, vamos falar sobre carnaval. Parece que o desfile das escolas de samba foi adiado pelas prefeituras do Rio e de São Paulo. Vamos entender esse assunto. É estranho essa história. Afinal, ia ter, depois não ia ter, depois ia ter de novo, depois ia ter só o carnaval de desfile e não ia ter o de rua. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, arroz com feijão e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, é isso aí, cara. É muita ciência, bicho. É ciência pra caramba nesse troço. Esse pessoal é uma ciência, uma coisa fantástica. Enfim, lembra qual que é a história? O carnaval no Rio estava confirmado. Ia ter carnaval de rua, ia ter desfile de escola de samba, ia ter a coisa toda, bagunça completa marcada esse ano. Eu até brinquei na época, eu falei, não, pô, eu por mim adoraria que cancelasse o carnaval, porque eu nunca gostei muito de carnaval aqui no Rio. A cidade fica cheia de gente, é muita sujeira pra tudo quanto é lado, não consegue se fazer nada aqui porque tá tudo cheio. Enfim, então, mas é lógico, isso aqui é um gosto pessoal meu, do ponto de vista libertário, evidente que o ideal é deixar a população fazer o que ela quiser, fazer a festa. Aliás, eu acho que o carnaval de rua é muito mais legal do que o carnaval de sambódromo. Aí veio a variante Ômicron, né? E a variante Ômicron gerou um certo problema aqui no Rio. O pessoal não sabia o que fazer com a variante Ômicron. Aí se reuniram lá os cientistas da prefeitura do Rio, o pessoal lá, todo mundo cabeçudo, aquele pessoal com cara do Albert Einstein, tava ali o Max Planck, todo mundo lá no gabinete da prefeitura do Rio pensando como resolvemos esse problema. E aí chegaram a brilhante conclusão científica de que, não, vamos cancelar o carnaval de rua, que é espaço aberto, né? Onde o vírus não transmite, porque em área aberta a chance de você pegar é muito menor. Mas vamos manter lá na Marquês de Sapucaí, lá, o carnaval desfile das escolas de samba, porque ali a gente jogou um pó de pirlim-pim-pim e aí o vírus não transmite ali. A gente vai exigir um certificado de vacina na entrada, o que não quer dizer nada, porque pessoas vacinadas podem estar com o vírus também, então, enfim, mas aí que tá, né? Ciência pra caramba, os dez maiores cérebros mundiais se reuniram ali na prefeitura do Rio e geraram essa decisão com uma ciência fantástica, né? Aí, passado um tempo, o que aconteceu, né? Agora mudaram a ideia, não, vão adiar o desfile de escola de samba para o feriado de 21 de abril. Por quê? Porque eles já marcaram a data, as cabeças lá da prefeitura do Rio, cientistas, eles já marcaram a data do vírus ir embora, então eles já falaram que dia 21 de abril vai estar tudo beleza, então já pode ter carnaval. A Semana Santa, esse ano, vai ser em abril, no iniciozinho de abril, então no feriado, dia 21 de abril, já passou a quaresma toda, já passou a fase de festas e coisa e tal, e aí vai se fazer o carnaval, um carnaval no dia 21 de abril. Olha que coisa linda de morrer, né? Enfim, é muita ciência, é ciência pra caralho desse povo. É impressionante, dá até pra sentir os cérebros daqueles cientistas da prefeitura pulsando de tanta ciência pra tirar essas ideias, assim, né? E aí, o que eles vão fazer? Aí agora o Paes ainda falou que, olha só, que o carnaval de rua que havia sido cancelado ainda vai ser analisado. Mas isso eu avisei, tá? Eu avisei que eles iam acabar fazendo isso. Por quê? Porque o carnaval de rua não precisa de organização nenhuma. O carnaval de rua, se chegar no dia, já tiver passado a Omicron, e a Omicron tem a chance de ser rápida, ela foi muito rápida na África do Sul, ela foi muito rápida na Inglaterra, ela vai ser rápida aqui no Brasil também, vai ter esse pico, no momento a gente tá no pico lá, estamos com um monte de pessoas pegando a Omicron, né? Aqui em casa todo mundo pegou, vai todo mundo pegar essa Omicron, não tem jeito, ele é muito transmissível e coisa e tal, mas é bem leve, não tem problema nenhum, não tem nada de mais. Então, provavelmente vamos chegar em fevereiro, no início de fevereiro, na época do carnaval, na verdade o carnaval é no final de fevereiro, e o pessoal vai fazer o carnaval de rua, porque não vai ter mais nada, não vai ter mais ninguém com a doença, então, poxa, pra que proibir as pessoas de saírem e fazer o carnaval, né? E de novo, eu não gosto de carnaval, mas eu acho que deve deixar mesmo, se as pessoas querem pular o carnaval, tem que deixar as pessoas pularem o carnaval, não tem essa, né? E carnaval de rua, meu amigo, na verdade, o que a prefeitura ia fazer é que eles iam vender os direitos de exploração pra uma cervejaria e não sei o que lá, e não vai conseguir fazer isso porque não vai ter tempo hábil, mas o pessoal se junta e faz os blocos, quem faz os blocos é o povo na rua mesmo. Aliás, o carnaval de blocos aqui no Rio de Janeiro cresceu muito justamente na época que a prefeitura proibia carnaval de rua, não podia, mas o pessoal ia lá, juntava, fazia os bloquinhos e coisa e tal, era muito mais divertido nessa época, hoje em dia virou um negócio de turistas, enche de turistas aqui pra ir nos blocos e coisa e tal, então no final das contas vai ter, pode ter certeza que vai ter, porque a onda da Ômicron vai ser rápida, você tá vendo, Inglaterra já tá tirando todas as medidas, Irlanda já tirou, vários países estão falando em tirar, por quê? Porque tá todo mundo pegando a Ômicron e se sarando, e aí não tem mais nada, imagina-se, não vai se ter mais nada em termos de contaminação, porque é uma espécie de vacina natural, todo mundo foi vacinado nessa situação, uma imunidade muito melhor do que a propiciada por vacinas, que é a imunidade natural, e a partir daí você não vai ter mais problema, né? Enfim, provavelmente vamos ter carnaval de rua. Por que eles devem ter adiado isso daqui? Justamente porque eles devem estar vendo o problema da questão do planejamento. Esse tipo de carnaval é carnaval pra turista, o cara tem que sair lá do país dele, tem que pegar um voo, tem que reservar hotel, tem que fazer um monte de coisa pra assistir esse desfile aqui no Rio. Dizem que é muito bonito o desfile da Marquês de Sapucaíta, eu nunca fui ver não, dizem que é um espetáculo muito bacana, mas, enfim, requer todo um planejamento. E o que está acontecendo neste momento pra você planejar a viagem? Quem é maluco neste momento de comprar passagem, de reservar hotel pra algum lugar? Você não sabe o que está acontecendo, cara. Você não sabe se vai poder entrar, olha o Djokovic lá na Austrália proibir o cara de entrar, você não sabe qual vai ser o requisito, quantas 200 mil doses de vacina eles vão exigir pra você entrar no país lá em fevereiro? Ninguém sabe de nada. Então, realmente, neste momento, o que vai acontecer? Os turistas não vão vir. Ninguém está comprando passagem internacional, não se sabe como é que está a situação, quanto mais como é que vai estar lá em fevereiro. Então, o que eu imagino que aconteceu foi exatamente isso. Eles falaram, olha só, não dá, porque se a gente manter no Carnaval, na época do Carnaval, o pessoal não vai vir, e daí vai ter prejuízo e coisa e tal, vai ficar feio e não sei o que lá, vamos jogar pra abril. Eu acho que isso daí de novo, né, aqueles cérebros, os cientistas da prefeitura do Rio ali, caralho, você sente até a tensão cerebral, científica, se expandindo naquele quarto ali, as pessoas com cérebros desse tamanho, pulsando de tanta ciência, tomando as decisões, né, eu acho que eles não perceberam que isso é pior ainda, porque fazer isso lá em abril, fora de época, vai ficar mais estranho ainda. E o correto seria, já que não dá pra fazer no Carnaval, na época do Carnaval, é cancelar esse troço mesmo, 2023 já tá chegando aí, já vai ter Carnaval em 2023 e pronto, fica só o Carnaval de rua por esse ano. Mas quem sou eu, né, bicho? Eu não tenho aquele monte de cabeçudo lá na prefeitura do Rio que faz muita ciência pra caramba, né? Brincadeira esse troço, cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.